Música Bem vindos a mais do Prado Preto Especial e no programa de hoje eu vou aproveitar um lançamento da Eagle Moss Eagle Moss que vem trazendo aqueles encadernados caros pra caramba de fases e de arcos dos super heróis da DC Já trouxe alguns encadernados maiores de 300, 400 páginas com especiais como o Terremoto do Batman, por exemplo Uma série bem grande Agora, nesses últimos meses, ela vem trazendo as principais sagas da editora Começando pelas crises, mas por outras histórias também importantes, outras fases No caso eu quero falar sobre uma fase da Sociedade da Justiça Que aconteceu logo depois da crise de identidade, crise infinita Bem na segunda metade dos anos 2000, que é o retorno ao reino do amanhã A Sociedade da Justiça é o primeiro grupo da DC Claro que o primeiro grupo da DC é a Liga da Justiça, mas cronologicamente seria a sociedade Num período pré e pós crise nas infinitas terras No nosso 952 mudou tudo, mas enfim Eles têm um papel fundamental na formação dos personagens Na formação da cronologia dos personagens Porque diferente da Liga, que é um grupo de heróis, super heróis Pra proteger o mundo A sociedade vai além do que isso Ela é um grupo de super heróis pra proteger o mundo, mas ela é familiar Ela trabalha essencialmente com o lance das inter-relações, das relações interpessoais E até por serem personagens meio que secundários na história geral da DC Comics A ideia de legado foi muito melhor trabalhada Então a gente tem os heróis, os principais heróis da Sociedade da Justiça Que criaram ela com o Franklin Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial Depois eles ficaram um tempo desaparecidos E aí eles foram retomados, principalmente em Zero Hora Como se eles estivessem num limbo, no pós crise nas infinitas terras Foi considerado que eles estavam num limbo, lutando contra um demônio e tal E durante os Zero Hora conseguiram arrancar eles dessa bolha temporal Então eles vêm pra um tempo presente Onde as coisas não são exatamente como eram antes Mas eles são heróis de guerra Mais pra frente tem um desenvolvimento de filhos e netos desses personagens Que vão se desenvolvendo, alguns envelhecem, outros não Depende do poder, depende do nível de popularidade Mas enfim é trabalhado um legado A gente tem várias famílias e famílias que formam famílias ainda maiores Ao se reunir um herói com o outro Depois da Saga Zero Hora em 94 O grupo foi retomado numa mensal a partir de 99 Com o David Goyer e o James Robinson A série hidrou 87 edições Até que veio essas várias crises Transformando o universo desse ser numa coisa mais caótica Mais dark Quando a gente descobre que alguns heróis acabaram apagando a mente de alguns vilões Mesmo de outros heróis, mudando personalidades Mas de repente o Superman de uma terra que havia desaparecido Ele volta para contestar tudo o que está acontecendo Ele abandonou e deixou a terra dele ser destruída No caso era a Terra 2 A Terra da Sociedade da Justiça Na crise, no pré-crise das Infinitas Terras E ao abandonar essa terra por uma nova terra Ele acompanhou, ele ficou num outro limbo E acompanhou a derrocada dos heróis Por uma coisa mais violenta, mais suja Onde não tem aquele altruísmo que existia antes Histórias, histórias, crise infinita Esse Superman morre E aí depois disso Uma nova era dos heróis da DC Recomeça Uma era com uma nova Mensal da Sociedade da Justiça E essa Sociedade da Justiça Que está se reunindo Novamente para tentar Trazer aquela Aquela sensação De um grupo De uma família se reunindo Para lutar contra as injustiças do mundo Ou qualquer coisa assim São quase 30 membros que a gente tem Somados em Ao longo da reunião Da história inteira E tudo começa aqui Nesse encadernado americano Essas edições já foram publicadas aqui Na mensal da Primeiro na mensal do Universo DC Lá nos anos 2006, 2007 Depois foi para a Liga da Justiça E eu não tenho essas revistas em português E com sorte Durante os últimos anos Eu fui comprando esses encadernados Que ficou na minha pilha de leitura Por um bom tempo Até que A Eagle Moss resolveu lançar E eu Putz Eu preciso fazer um vídeo Não simplesmente para fazer um vídeo Mas porque eu sei que essa história é muito boa E eu quero Eu quero ler Então foi uma ótima desculpa Para eu tirar da minha pilha de leitura Passar na frente E ler todos esses encadernados E São histórias muito legais Eu sei que vão ser dois encadernados Da Eagle Moss Então dá umas 350 páginas cada uma O Reino do Amanhã A saga do Reino do Amanhã Ela compreende três encadernados Ou pelo menos foi reunido em três encadernados Que são esses daqui Mas só isso dá umas Quatrocentas e tantas páginas Acredito Que a Eagle Moss vai reunir também Pelo menos as quatro primeiras edições Da história da sociedade Dessa retomada Onde a gente vê os personagens clássicos Os criadores da sociedade O Flash O Lanterna Verde E o Pantera Retomando Reunindo Aqueles heróis que estão perdidos E são Fazem parte da família da sociedade Ou Fazem parte das descendências Da sociedade da justiça Para se reunir novamente Num super grupo A desculpa para eles se reunirem A princípio Além dessa É que existe um outro grupo Caçando essas Essas famílias e matando elas Então A gente Nessas primeiras histórias A gente acompanha uma Escalada Bem grande De violência Enquanto O Jay O Alan e o Ted Estão visitando os ex-membros Dos descendentes Chamando para o grupo O quarto Reich Que é um grupo de Neonazistas Super poderosos Está caçando também Essas famílias E matando Um a um Desses Antigos heróis Logo a gente descobre Que quem está por trás Do quarto Reich É um outro personagem Bastante clássico Da sociedade E da própria DC Que é um vilão imortal Que eu vou deixar Essa Essa dica Bem óbvia Mas Para quem não pegou Leia a história Que vai gostar bastante Enfim O David Goyer E o James Robson Retomou A sociedade da justiça Nesse Início dos anos Nesse final Dos anos 90 Em 99 E essa nova Retomada Pós crise final É com o Jeff Jones E o Dave Eagles Eaglesham Principalmente Mas Outros artistas Se somam A essa história Principalmente O Alex Ross Que faz As principais Capas Da história E depois Inclusive Ele vai participar Em alguns pontos Específicos Do Reino da Manhã Do Arco Do Reino da Manhã As cores Também são Do Alex Sinclair Que participam Da maioria Das edições A revista Então Vai trazer Um monte De reviravolta A gente Depois de várias Historinhas Específicas Falando sobre Cada personagem Da sociedade Aqui algumas capas A gente começa Finalmente A história Do Reino da Manhã Com a Poderosa Chorando no túmulo Do Clark Da Lois Da Terra 2 Ela está Num período Que ela sabe Que ela vem Da Terra 2 Ela é a última Sobrevivente Desse outro universo E aí No meio No fim Dessa história Um outro personagem Aparece Que é um Superman O Superman Daquele universo Do Reino da Manhã É sendo Tirado Daquela cronologia Momentos Depois da explosão Que matou A maioria dos heróis No 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 Kansas Até Aquele momento Todo mundo sabia Que o multiverso Tinha sido destruído Com a crise Nas infinitas terras Mas quando Esse Superman Aparece Surge A incógnita De existir Ou não Um Multiverso A história Então segue Novos heróis Aparecem Outros heróis Morrem Surge Então Um Um personagem Que já tinha Aparecido Ele apareceu Inicialmente Nas histórias Do Reino da Manhã Mas já tinha Aparecido Nas revistas Do Superman Pelo menos Uma outra Versão dele Que é o Gog Um cara Que começou Nessas histórias De sociedade Matando Pretensos Deuses Ou deuses Mesmo Das mais Diversas Mitologias Até que O Deus Do Gog Finalmente Aparece Ele também Se chama Gog E é um Gigante Enorme Que teoricamente Veio Para curar O mundo Curar As pessoas Aquela ideia Super boazinha Que todo mundo Acredita Ser a função De um Deus Bem Pelo menos Todo mundo Quer acreditar Só que tem um porém E isso vai ser Desenvolvido Nas páginas E nas histórias Seguintes E assim que do meio Para o fim Dessa história Do reino da manhã Que a gente vê Vários conflitos Sendo criados Entre os membros Da sociedade Da justiça Mesmo O grupo Acaba se dividindo Entre os mais novos E os mais velhos Membros Alguns aceitando Esse novo Deus Outros Questionando Qual é a real Intenção Do Gog O Gog Então cria Uma Gog Que é O personagem Que o O superman Do reino da manhã Teme Bastante A própria A existência Dessa Dessa pessoa Ele foi um dos Protagonistas Da destruição Do mundo dele Eu vou acabar Falando demais Eu acho que vale a pena ler Se vocês não conseguirem Encontrar Ou não quiserem Comprar Porque vai sair Caro pra caramba O encadernado Da Egon Moss Entra no Guia dos quadrinhos E procura As edições Que foram lançadas Aqui no Brasil Tem os encadernados Em inglês Talvez na Amazon Ou na Livreira Cultura Seja fácil de encontrar Talvez na Saraiva Não sei Exatamente Isso aqui Eu acabei comprando Em eventos E E fóruns Essas coisas Mas tem as edições Em português Que foram lançadas Nas revistas Tanto Liga da Justiça Lá pro número 70 E pouco A primeira série Da Panini Quanto na revista Universo DC Que também é uma série De Se eu não me engano Doze a quinze números Que foi lançado Nos anos 2006 2007 Alguma coisa assim Vale a pena ir atrás A história é bem legal Eu não imaginei Que fosse gostar tanto Da história Eu sabia que ela era boa Mas não sabia Que era Eu ia me empolgar Tanto A gente tem Várias referências O Jeff Jones Ele consegue retomar Vários personagens Apresentar personagens novos Tem como eu disse Quase 30 personagens Dentro da sociedade Da justiça E Eu não senti Nenhum deles Mal trabalhados Assim Mesmo Aqueles que apareceram Menos Eles tem Sua identidade Bastante Preservada Bastante Evidente E alguns Realmente são Recebem mais Participação Aqui a gente tem Uma homenagem Enorme Pro Reino da Manhã Do Mark Waite Também tem uma homenagem Enorme Pra Terra 2 Do período Pré-Crisans Infinitas Terras A Poderosa Acaba indo pra lá Ou pelo menos Pra uma Terra 2 Paralela Ou seja lá O que ela for Bem Enfim É uma história bem legal E Outra coisa Só como curiosidade Que vale a pena mostrar Na primeira aparição Desse Superman Do Reino da Manhã Quando ele vem Parar na nossa Na nossa Terra Tem uma sequência Bem legal Que eu acho que Inspirou O Graham Morrison No Grande Desastro Superman É uma passagem Clássica Do Superman Salvando Uma Suicida Eu sei que a situação É completamente diferente Aqui a gente tem Uma mensagem Diferente Um salvamento Muito mais tradicional Do que o que O Morrison fez Na história dele Mas Vendo a personagem Que está tentando O suicídio Com um traço Um pouco diferente Ela lembra Aquela Suicida Daquela história Bem Mas enfim É só Algumas curiosidades Alguns pontos Que eu acabei Pegando E não quero Revelar Mais do que Mais do que Eu já mostrei Aqui só pra mostrar Um pouco De uma Uma das edições especiais Que é focada No Superman Onde o Alex Ross Faz Uma participação Mais Mais evidente Além das capas Ou Algumas Inserções No meio das histórias É aquela arte Bastante Bonita e realista Que ele tem Mas enfim É isso O vídeo já ficou Grande demais Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Comentem Se vocês já leram O Reino da Manhã Se vocês gostam ou não Se vocês leram Essa revista Essa história Da sociedade Da justiça Esse período Entre crises Entre a crise final E a crise infinita No meio Do período Turbulento Que era A segunda metade Dos anos 2000 No universo DC Bem Conversem comigo Falem aqui Que a gente Conversa Nos comentários É isso E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.